Estamos aqui, Márcio, estamos aqui mostrando aqui o mercado de Cavaleiro, em que o governador sancionou um decreto, em que até o dia 31 desse mês, em que os mercados serão fechados. Tentamos conversar com alguns comerciantes, porém, eles não querem se expressar, mas estamos aqui mostrando para o povo jaboatonense, que essa lei também poderá ser sancionada dependendo da pandemia. Dependendo da duração da pandemia, Márcio. Então, está aí registrado, sábado agora, dia 16, vai estar sendo fechado provisoriamente o mercado aqui de Cavaleiro, entre outros mercados. Estamos aqui no mercado, Márcio, onde há um decreto do governador, em que dia 16, decreto esse, até o dia 31 desse mês, em que todos os mercados públicos serão fechados em decorrência dessa pandemia.